Olá, hoje nós vamos conversar com você em relação ao câncer bucal. O câncer de boca é o sétimo câncer mais comum na população brasileira. É uma doença grave que tem tratamento com maiores chances de cura quando detectado precocemente. Pode acontecer em qualquer pessoa, sendo mais comum em homens, acima de 40 anos de idade, fumantes, que fazem uso de bebida alcoólica e que se expõem ao sol sem proteção. Esta doença pode ser prevenida através de alguns cuidados simples. Em primeiro lugar, evitar o uso de cigarro e de bebida alcoólica. Usar o protetor solar, chapéu e boné quando expostos ao sol. Cuidados com a higiene pessoal e bucal. Manter sempre uma alimentação adequada, lembrando de verduras, frutas e legumes. Além disso, executar o autoexame. O autoexame é um exame simples, rápido e fácil, que deve ser feito por qualquer um de vocês. Procure um ambiente claro e iluminado com um espelho. Lave as suas mãos e retire as próteses móveis, as pontes móveis ou as dentaduras, se vocês utilizarem ou se você utilizar. Em frente ao espelho, verifique em seu rosto e pescoço se existem manchas ou feridas que não cicatrizam há mais de 15 dias. Verifique também nos dois lados do pescoço se há caroço duro, fixo e em dolor. Com a boca aberta, puxe os lábios e observe-os. Eles devem estar com aparência lisa e vermelha, sem manchas, feridas ou irritações. Ainda com a boca aberta, observe o lado de dentro das bochechas e gengiva dos dois lados, que devem estar livres de manchas, feridas ou irritações. Incline um pouco a cabeça para trás, sempre olhando para o espelho. Abra um pouco mais a boca, colocando a língua para fora e assim poderá observar o céu da boca e mais para dentro da boca a entrada da garganta. Põe a língua para fora, observando-a em cima e embaixo. Puxe a língua para os lados, à procura de manchas brancas, feridas ou se há ainda dificuldade na movimentação da mesma. Ao término do autoexame, se você perceber alguma alteração ou secura na boca ou ainda a presença de sangue na saliva, procure o cirurgião dentista, que é o profissional indicado, para fazer o diagnóstico destas lesões ou até do câncer de boca. Observe nessas imagens a presença de câncer, exemplificando as localizações. Lembre-se de procurar o cirurgião dentista periodicamente, manter a higiene bucal. Afinal, a saúde geral começa pela saúde da boca. Muito obrigada.